Ao longo das últimas semanas tem se falado muito sobre o clima. E você, já está sentindo mudança na temperatura por aí? A temperatura deve continuar caindo em Salvador com chuvas. O tempo vai permanecer assim até quando? A pergunta é para a Tayhane Barros, que está no Centro de Monitoramento da Defesa Civil. Boa noite, Tayhane. Boa noite, Pablo. E a você que nos assiste. Olha, a previsão de chuva é até o final de semana. Mas eu já estou aqui na Codesal para conversar com Eli Moisés, que é meteorologista da Defesa Civil. A gente já observou que o cacau já caiu, então já chegou o momento de tirar o guarda-chuva e o capote, né, Eli? Daquele guarda-roupa. Boa noite, seja bem-vindo ao Arato Notícias. Como é que vai ficar a previsão do tempo para esses próximos dias? E a temperatura? Vai amenizar? O frio vai chegar? O calor vai acabar? Conte tudo para a gente. Boa noite a todos. Boa noite, Tayhane, Pablo. Tudo bem? Nesse caso, a semana já começou com chuva e se espera-se chuvas moderadas a qualquer hora do dia. Como vamos ter céu com chuvas, esperamos que a temperatura ainda se mantenha elevada, com aquele famoso morro março, né? Mas esperamos que quinta-feira já se espera um acúmulo maior de chuva e, consequentemente, há uma queda da temperatura e há aquela amenizada. Mas ainda seguimos com esse aviso de risco de chuvas moderadas e precisamos ficar atentos a qualquer informativo da Codesal. Em caso de risco, a gente vai ficar de olho informando a vocês, tá bom? Existe a possibilidade de alagamentos, desilamentos de terra, é sempre importante, né? Para que a população venha tomar todos os cuidados e entrar em contato com a defesa civil. Exatamente. Com essas chuvas moderadas, não se descarta a chance de alagamentos pontuais e com essa chuva de quinta-feira, temos que ficar atentos. Por isso, em caso de risco, afaste-se do local e diz que é 199. Muito obrigada. É isso, viu, Pablo? Todo cuidado é pouco. Então, a temperatura provavelmente vai começar a amenizar a partir de quinta-feira. Eu volto com você. Eu volto com você.